Sabe que tinha um cachorro do amigo meu, um salsichinha, que ele trepava na perna de todo mundo? Que tem uns cachorro que ele vai trepar na perna, ele começa a trepar na perna e fala Não! Ele faz, desculpa, viajei, viajei, vacilei, vacilei Só que esse salsichinha, ele era meio ousado, porque ele começava a trepar na perna, assim E ele começava a trepar, 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 e você fala Sai! E ele ficava trepando o ar, assim, ele ficava assim Que ele não queria nem saber, ele ficava olhando com a cara de Você não me der? Se você não quiser me dar, o ar me dá, filha da puta E ficava olhando com a cara de tesão do caralho, assim, ó É o frotinho, a gente chamava de frotinho Tinha esse salsichinha, era do Jai E aí, olha o que aconteceu Ele trepava na perna de todo mundo, na minha, ele nunca trepou Eu não sei porquê, ele nunca trepava Como é que todo mundo, homem, mulher, qualquer pessoa que aparecesse, ele trepava na minha perna, ele nunca trepava Eu falava, mano, por que esse cachorro não trepa na minha perna? Não, eu chegava com a perna perto dele, às vezes, pra tentar dar uma... Eu assediava o cachorro com a minha perna, assim, ó O cachorro falava, ô, caralho, sai fora Cachorro do Jai Um dia, a gente foi dormir na casa do Jai A gente sempre ia dormir na casa do Jai, que o Jai era o mais rico Então, a gente não queria que eu dormia na nossa casa Vamos dormir na casa do Jai, todo mundo Quando a gente era moleque, eu não sei se ainda fazia isso Mas quando eu era moleque, você ia dormir na casa dos amigos Quem dormisse primeiro, acordava todo zoado, pintava, lembra? Sabe, porra, que homem é idiota demais A gente ia dormir, acontecia isso Eu fui o primeiro a dormir nesse dia que a gente foi dormir na casa do Jai E o Jai tinha uma irmã E aí ele pegou as maquiagens, eles pegaram a maquiagem Maquiaram eu pra caralho, assim, ó Acordei, era uma drag queen Eu fui dormir, eu acordei no RuPaul Acordei, todo maquiado Não tava entendendo o que tava acontecendo O salsichinha veio e começou a trepar na minha perna Mas com tesão do caralho Começou a comer na minha perna Eu falei, não! Quando ele ouviu minha voz, ele ficou com a cara de Mentira! Mentira que você passou maquiagem pra eu te comer! E...